Eu também já gastei uma bateria à toa. Mas ok, whatever. Ah, m****r. És fake doi filho. Tens-me lá gravado para depois de postar no Youtube. Não, não, papilinha deles não, calma. Ah, m****r. Oh, caralho. E pai. Ela. Não dá. Escorre, caralho, filha da p***. Corre, caralho. Merda, não é para aqui. Ah, o gordão matou-me. Eita p***. Ai, f***-se, caçudo. O que? Caiu, musica. Ah, m****r, f***r. Pague-se. Pague-se e... AH, merda. Foda-se... Mano, eu já não me lembrava desta merda... Não, 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 não estaria muito fácil... Tchau Laura! Tão, companheiro, o que é que se passa aqui? Conta lá! Estás a ver as gotas para correr, senão dá para ver que está tudo embaçado... Não sei se sabes disso... Pois olha, se esta gente trabalhasse, não tinha tempo para isto... Tchau!